Olha, vamos seguir aqui agora trazendo esse caso, esse destaque pra você, o drama familiar. Aliás, deixa eu ouvir a Rafaela, que é a mãe da Rebeca, dessa menininha aqui, ó, linda, linda, linda. Já vou colocar aqui a Rafaela, que é a mãe, dessa menininha linda, linda, linda. JP, quem é a Rebeca? Essa mocinha aqui, ó, que tem uma doença rara. E se ela não tomar os medicamentos, né, ela pode perder os rins. Pode ter a falência renal. Os rins vão parar de funcionar se ela não tomar os remédios, que custam, né, o valor dessas doses, dos remédios, dos medicamentos, ultrapassa 10 mil reais. E aí a mãe dela, conversando com a nossa Priscila Xavier, se emocionou. Abre o áudio, sobe o som, porque essas doses deveriam ser providas pelo Ministério da Saúde. Abre o áudio, deixa eu ouvir. A gente não tá falando de nada que seja supérfluo. A gente tá falando da manutenção da vida das pessoas. Isso é muito sério. E especialmente da vida da filha dela. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem da nossa Priscila Xavier. No ar. Dizem que menina é bem mais tranquila. Mas quem vê a Rebeca, aos quatro anos, sorrindo desse jeito, não faz ideia da reviravolta que a vida da família teve. Com cerca de um ano, a menina foi diagnosticada com cistinose nefropática. Uma doença rara e progressiva que leva ao acúmulo de cristais em todo o organismo, principalmente nos rins e nos olhos. Com certeza o processo mais difícil que a gente viveu na vida, assim, porque a gente passou um tempo de incerteza. Para frear o avanço da doença, que pode levar à falência renal já nos primeiros anos de vida, a menina precisa tomar uma série de remédios todos os dias. De 16 em 16 horas ela toma citrato de sódio, cloreto de potássio, fosfato de sódio. De 12 em 12 horas ela toma celecoxib, que é um anti-inflamatório. Uma vez ao dia ela toma 200 miligramas de acetilcisteína. O principal deles é o cistagon, um medicamento importado dos Estados Unidos. Por dia, a Rebeca precisa tomar oito cápsulas e o preço muda de acordo com o peso da criança. Para um período de dois meses, por exemplo, a família teria de pagar mais de 10 mil reais. Em 2021, os pais da Rebeca entraram com uma ação contra a União para garantir o tratamento. Só que desde agosto, a família não tem nenhuma resposta do Ministério da Saúde sobre a chegada da nova remessa do medicamento. Sem o remédio, o estoque da Rebeca só vai durar até o Natal. Então, eu estou desde o dia 15 de agosto informando à União que a medicação dela está para acabar. Antes de ontem, eu recebi um WhatsApp do Ministério da Saúde informando que a importadora informou que houve um atraso e que a medicação, assim, o que estava previsto para chegar agora, ele já não tinha um prazo específico para dar e agora muito menos, né? O cistagon é considerado um medicamento órfão, ou seja, ele é uma das poucas opções no tratamento contra a doença. E para a família da Rebeca, ele se tornou uma cápsula de esperança, um milagre para a menina. A gente não está falando de nada que seja supérfluo. A gente está falando da manutenção da vida das pessoas. Isso é muito sério. Enquanto o remédio não chega, a família criou uma página na internet onde vende camisetas para custear o tratamento da criança. A gente vive um milagre diário com ela. A gente entende que todo tratamento, todo desenvolvimento, tudo que ela já passou até hoje, não tem como não ser um milagre. Nas mãos, o meu Jesus que vive está. E olha, quem puder ajudar essa família, a família da Rebeca, vamos colocar aqui um trechinho no telão para, por favor, vocês, como viu com a história dela, vai lá e ajude. Como é que faz, ô Natasha? A Priscila... Ah, está lá, ó. Pelo Instagram, você consegue ajudar essa menininha linda, 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 linda de viver. Beca, Becas, t-shirt. Tá aí, ó, para você, deixa mais um tempinho aí para quem puder. E aí, como é que faz? Eu entro ali... Ah, e tem a vaquinha ali embaixo. Está vendo aqui, ó, Natasha, vem buscar aqui, por favor, no detalhe. Nossa marca reflete a Rebeca. Ela é uma fonte de inspiração, determinação e graça, convivendo com uma doença rara. Nossa missão é vestir com o coração águia. E aí, eles vendem as roupas, você vai lá, pode adquirir a sua também. Deixa aqui essa marca que é mais fácil. Olha lá, Becas, t-shirt. Você vai lá e vai ajudar essa menina linda, linda, linda de viver. Enquanto o Ministério da Saúde não recompõe, logo não traz, já não entrega logo essas doses desse remédio que ela tanto precisa. Vamos seguir. Obrigado. 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 Obrigado.